Olá pessoal, eu sou a Kelly, sejam bem-vindos a fofoca digital. Luma perde a batalha contra Mavi, mas a guerra não, e prova que não é uma mocinha e tampouco uma vilã. Ela assume o papel de vingadora, de herói da história, quase uma versão feminina do Batman. Fazendo, inclusive, uma promessa bem fofa para Viola, ao ser demitida do restaurante. E com isso, nos próximos capítulos, Luma vai tocar o terror no resort Albacoa, tudo para descobrir o segredo de Mavi. Mas antes disso, Mércia baixa o barraco na comunidade e chama Viola de rainha da birosca. E nos próximos capítulos, acorda o herói adormecido, já que Rudá investiga e descobre que Mavi e Iberê estão envolvidos no tráfico de animais. E além disso, Rudá consegue uma testemunha de que Mavi está envolvido na morte de Molina. Parece mesmo que o cerco está se fechando para o nosso malvado favorito. Aguenta aí que já já te conto essa fofoca. E se gostar do nosso conteúdo, deixe seu like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Antes dessa fofoca, na Hora da Verdade promovida por Viola, Luma descobre duas coisas importantes para destruir Mavi. A primeira é que Viola não é cúmplice do canalha, como Mércia havia garantido. A segunda é que ela vai ter que jogar muito sujo para derrotar o vilão. No bafão, Luma vai perder o controle com o cinismo de Mavi, que na frente de Viola faz Luma parecer uma louca descontrolada ao dizer que ela precisa de um psiquiatra e deseja acabar com seu romance com Viola apenas por vingança. Chocada, Luma percebe que Viola é apenas mais uma vítima de Mavi e garante que vai conseguir provas que diz a verdade. Com isso, antes de sair derrotada da capela, Luma fala que o malvado mente tanto, que age como se fosse normal, o famoso mente que nem sente, o filho do Pinóquio. Nesse momento, amaldiçoando Mavi ao dizer que ele é um maldito e odeia ele, se virando para Viola, Luma em lágrimas, tem pena da amiga iludida e pede apenas que ela a perdoe e se livre daquele monstro. E mais tarde, as amigas irão se reencontrar no Violeta. De um lado, Viola segue os conselhos de Mavi e demite Luma do restaurante. Do outro, Luma entende que Viola está sendo manipulada por Mavi do mesmo jeito que ela foi no passado e com isso implora por sua amizade, falando que sabe que errou com ela. Luma, porém, não pode ficar longe de Viola. Luma se diz arrependida por ter pensado que Viola era a parceira nas falcatruas de Mavi, isso depois de Viola ter lhe estendido o braço, dando um emprego e um lugar para morar, pedindo nesse momento que Viola lhe dê um voto de confiança, pois não pode perder a amizade dela. Acontece que Viola deixa claro que está do lado de Mavi e já deu um voto de confiança para Luma quando a acolheu dentro de sua casa. Luma continua implorando, dizendo que não pode deixar Viola sozinha com aquele monstro. A totalmente iludida diz que precisa escolher um lado e no dia anterior, na capela, viu em Luma motivos o suficiente para acreditar em Mavi. Com isso, indignada por ouvir a amiga mais uma vez falando mal do seu namorado, Viola diz que Luma precisa sair do restaurante e ficar longe dela. E é nesse momento que Luma faz a promessa, afirmando que vai provar que Mavi é um mentiroso e vai salvar Viola. Com isso, Luma prova que é muito mais que uma mocinha ou uma vilã. Ela é uma vingadora com a missão de ajudar Rudar a provar que é inocente da acusação da morte de Molina. Também com a missão de fazer Mavi pagar pelos crimes e recuperar sua fortuna. E além disso, agora com a missão de salvar Viola das garras do vilão. E para isso, Luma desenvolve superpoderes na espionagem e aceita o suborno de Mavi para não contar Viola a verdade sobre o malvado. Para Rudar, Luma se justifica dizendo que precisa agir com frieza e com muita calma, ciente que só vai conseguir derrotar o vilão comendo pelas beiradas. E ainda neste capítulo, Viola confirma que Luma estava falando a verdade quando disse que Mércia estava morando na comunidade, enquanto Mavi garantiu que se afastou da mãe. Diante de Viola, Mércia perde o controle e acaba falando demais, o que levantaria as suspeitas de Viola. Esse bafão acontece quando Viola, seguindo a dica de Luma, procura por Mércia na comunidade e acaba sendo mal recebida pela vilã, já que Mércia chama a moça de Diaba e a acusa de ter acabado com a vida dela. A amiga de Luma reage na defensiva e Mércia debocha, falando que agora a famosa Viola não gosta de escândalos, perguntando toda trabalhada no deboche quem é metida. A rainha da birosca pensa que é na fila do pão. Bem chique Viola apenas diz que não vai se rebaixar ao nível de Mércia e é nesse momento que a mãe monstro fala demais e diz que está ali por culpa de Viola que virou a cabeça de Mavi, prometendo que não vai permitir que Viola se aproveite do filho. Em reação, Viola questiona como ela vai se aproveitar de Mavi se ele é apenas um recepcionista de hotel e a megera inventa uma desculpa para justificar o seu deslize e para manter o segredo de Mavi. Acontece que no finalzinho do capítulo de quarta-feira, Luma confirma que Mavi é o dono do resort Albacoa. A nossa vingadora usa um plano arriscado para conseguir entrar na cobertura, afastando as seguranças do hotel ao acionar o alarme de incêndio. No local, Luma fica em choque ao encontrar a sala secreta, onde Mavi passa o dia estalqueando Viola de forma maníaca e obsessiva. A central do BBB com câmeras escondidas no restaurante, na casa de Viola e em vários ambientes do resort. Em seguida, Rudá fica em choque quando Luma conta tudo o que viu. Com sangue nos olhos, a nossa vingadora diz que sabia que Mavi estava escondendo alguma coisa, porém não sabia que o babado era tão forte. E com planos maquiavélicos, Luma sorri diabolicamente e diz que agora o jogo virou. Acontece que Mavi surpreende Luma ao oferecer uma pequena fortuna para que ela mantenha o seu segredo, para que ela fique de bico fechado e esconda de Viola, que ele é o dono do resort. No entanto, disposta a tudo para derrotar o vilão, Luma procura o ex entre os capítulos de quinta e sexta-feira e aceita os dois milhões. Ela planeja usar o dinheiro como munição para derrotar o filho de Mércia, contratando advogados e investigadores para reunir provas contra o vilão. E diante do nosso malvado favorito, Luma deixa claro que vai aceitar o acordo, mas não irá desistir de acabar com ele. Deixando claro que nem todo o dinheiro do mundo vai tirar a mágoa de ter ficado com ele para levar um golpe e tampouco devolver para ela todos os anos em que viveu na dureza em São Paulo. Mais tarde, Rudá fica incomodado ao saber que Luma fez um pacto com o malvado. Ela argumenta que tem que ser fria para acabar com Mavi, comendo pelas beiradas. A vingadora diz que primeiro vai descobrir tudo o que Mavi esconde e depois vai colher provas contra ele. Acontece que Rudá, seguindo os conselhos de Moema, procura Viola e conta que Mavi é o dono do resort. Mas antes disso ainda, no capítulo de quarta-feira, Depois de comprar o silêncio de Luma, Mavi impõe uma condição para aceitar Mércia de volta em sua cobertura de luxo. Ele diz que Mércia deve conseguir o perdão de Viola, mas antes disso, mais exatamente no capítulo de sábado, Viola também usa de suas artimanhas para confirmar que Mavi esconde que é rico E além de ser o dono de tudo, mora na cobertura mais luxuosa do resort. Mas isso é fofoca para os próximos capítulos. Se gostou do nosso conteúdo e quiser saber mais, deixe seu like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Mil beijos e até mais!